Atenção brasileiros, aqui é a Capitã Escaida, com veneração da resistência falando. Nosso país está sendo invadido, com vários ônibus trazendo militantes comunistas e países vizinhos a fim de tumultuar em nossa democracia. É imperativo que estejam nas ruas, todos vestidos de verde e amarelo, porque para nós, os patriotas de bem, esta é a hora da grande vitória do nosso querido Brasil. Voltarei a fazer contato em greve, ou a qualquer momento, se o momento assim o exigir. Capitã Escaida E que Deus esteja conosco.